para você ligado na Globo, frente a frente, dois gigantes, o ambiente já está preparado, o estádio lotado, futebol 2020, aqui na tela da Globo. A gente vai acompanhar a partida entre Flamengo contra o Fluminense, estamos no Maracanã, no Rio, grande jogo de futebol, ai que bonito, vai começar o jogo. E a bola vai rolar para o início da partida. A bola vai rolar para o início da partida. A bola vai rolar para o início da partida. Mais de jogo, está rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes. Rodrigo Caio. Gerson. William Arão. Rafinha. Everton Ribeiro. Abriu para o HCP. Vai bater ou vai cruzar? Pode chegar. Cabeçada! Chegou ali de surpresa como uma flecha, mas cabeçou para fora. flaga e o seu destino! A bola vai rolar para o Internacional do Fluminense. Não tem o destino! Claro que o destino! Não, Deus tem o destino! Não tem o destino! Utson! Iago! Utson! Gilberto Tomou dentro Corre atrás e consegue chegar Nene Protegeu, tocou na direita Iago Viu e abre pra ele Congestionado o caminho Essa é aquela que o Abdo de Vídeo adora Porque é fácil decidir Pode seguir isso, pode seguir Everton Juveiro O lançamento, bola, bem lançada Gerson Aí tem que tomar cuidado O lançamento feito Fica entre um lançamento ou um chutão pra frente Você pode escolher Nene Tenta a jogada Botou na frente Botou bem na frente Bateu Felipe Luiz Arrascaeta Posição legal Na observação do Bandeirinha Faz a abertura Bom, o bote, o combate Gilberto Iago Que passe Vai pra jogada De fundo Vai chegar a bola limpa Everton Ribeiro Afastou no primeiro lance Gerson Gerson Fica viva a bola Arremesso lateral Fica lá Foi na bola O toque Fim do primeiro tempo Zero a zero Zero a zero Negozato Que nem um dos dois times Tá fechado a dessa E nem criando oportunidade Olha, eu vou falar pra você uma coisa Tá faltando qualidade técnica Nas duas equipes Então tá um jogo Aberto Dá pra criar Dá pra tocar a bola Dá pra chegar Pra entrar na área Mas ninguém tá entrando Dá pra fazer jogada de fundo Em velocidade Mas ninguém tá fazendo Né Tá um jogo aberto Mas alguém tem que aparecer Pra jogar E a bola tá em jogo Neste segundo tempo Na hora do passe Nada deu chato Conseguiu levar pro fundo Faz o cruzamento Gola perigosa Arrascaeta Tenta a arrancada Tenta partir agora Bateu Chirras Gilberto Nenê Aí é que é o perigo Segurou Perdeu a bola Deu uma cochilada Perdeu a bola Fred Tenta achar o caminho Pra chegar à área Nenê Wellington Deu uma cochilada Perdeu a bola Gabriel E agora tenta ser rápido No contra-ataque Ó Já jogou Esticada a bola Pra tentar o contra-ataque Não fica um time Previsível Que você sabe Que joga somente Daquela maneira Tem jogador de velocidade Bota a bola no chão E isso complica Principalmente o adversário Quando ele não tem Uma capacidade Muito grande Faz a abertura Com o Rafinha Everton Ribeiro Chega bem de ladrão Ali Everton Ribeiro Faz o lançamento Pro campo De ataque A bola ainda Fica viva Menê Menê Gerson Faz a bola esticada Vai se mexendo Vai buscando espaço Gabriel Gol 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 Do Flamengo Gol 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 Arrançou para o gol para a parte, olha o Leixari, olhou para o goleiro e tocou para o fundo do gol. Iago, o Wellington Silva, Fred, chega com perigo. Vai terminar, agora apita o árbitro e aqui o jogo está encerrado.